é bem pessoal vamos de sol gás da rede Solana que foi buscar essa camada congestional aqui pré-pump e vamos colocar assim chegou a fazer a mínima hoje 12 de maio na esteira desse crash do mundo cripto em razão da Luna o ST a mínima em 37.37 bizarro 37.37 agora já recuperou um pouco tá 45.11 mas toda todo esse cisne negro que acabou visitando o mundo cripto em razão desse crash da Luna o ST e que espalhou pânico como não é feito uma nada entre todo todos os outros projetos principalmente esses projetos de altíssimo octanagem que não tem nada a ver com a confusão da Luna o do ST tipo Kuzama Solana Kuzama tá chegou a valer 10 por cento do Altai Mirai uma correção brutal a própria sol que do topo ao fundo até agora corrigiu é incríveis 85.27 por cento gente eu eu acho que a a gente está muito próximo desse dessa do fundo dessa história é óbvio que cada um tem que fazer a própria análise mas a a visita aqui da lower é coincidindo com esse cisne negro que foi o crash de um projeto top 10 é emblemático o mundo cripto já vivenciou algo parecido com o crash da bit connect que que também chegou a valer bilhões numa época em que o market cap de todo mundo cripto era coisa de sempre então foi a bit connect foi muito mais impactante para um para para o mundo cripto naquela época do que esse crash de hoje tá pessoal na minha leitura ter visitado esse período de acumulação aqui pré-pump que levou ela é dessa desse patamar de 40 para 260 é icônico isso aqui com certeza deve ser o patamar do nosso fundo pode ser que faça um fundo duplo pode ser que isso aqui vira um w mas com certeza cada um deve fazer a própria avaliação e o legado dessa desse crash da aluno ST é que é cada vez mais é imperioso que nós estudemos e façamos o nosso dever de casa entendendo profundamente profundamente cada projeto para que a gente fique seguro naquilo é em que está investindo no caso da da sol é um projeto sólido já é uma bloca em full operacional que acabou sofrendo como outros projetos sólidos sofreram com esse efeito uma nada tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com Sandy que também sangrou muito e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até